Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje não é um vídeo muito, muito legal não, mas eu resolvi compartilhar com vocês que infelizmente, que infelizmente a minha cachorrinha morreu. Ela veio a óbito depois de 12 dias de cirurgia. Ela não aguentou, ela estava tomando antibióticos anti-inflamatórios e vitaminas, mas devido, eu creio que ela, por ser muito velhinha, ela não aguentou. Então eu vim aqui compartilhar. Eu vim aqui compartilhar com vocês também nesse momento, e é uma forma também de eu deixar gravado, né? Esse momento. Mais uma se foi, eu tinha três. Um era uma pincher. A gente saiu pra almoçar num domingo na casa de uns amigos nossos, e ela como era muito pequenininha, ela passou entre o vão do portão e o vão do muro. Ela passou e saiu pra fora. E como ela era muito bobinha, um carro atropelou. Quando a gente voltou, ela já estava morta. E hoje, infelizmente, eu perco mais uma. E é isso. Vocês vão acompanhar. A gente fazia o enterro dela. Mas eu tentei de tudo. Dava comida na seringa, dava água na seringa. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Infelizmente, ela não aguentou. O Wagner tá lá, abrindo a ova. E eu tô aqui levando ela. Bom, depois de passado o susto, né? Eu vou comentar com vocês também um pouquinho sobre a história dessa cachorrinha. Essa cachorrinha, ela veio pra mim, ela já tinha dois anos de idade. Então, assim, ela já era uma cachorra adulta. A antiga dona dela só tinha ela mesmo pra cria, né? A intenção dela era só cria. E ela, pelo jeito, ela era judiada, assim, sabe? Porque ela não podia ver uma vassoura que ela gritava. Eu ia varrer a casa, passar um rodo. Ela saía, tipo assim, se escondendo e dava uns gritos, sabe? Com medo. Então, eu deduzo que talvez ela apanhava, né? Com a antiga dona. E ela ficou comigo durante dez anos. E devido às crias e tudo mais, ela acabou desenvolvendo tumores. E devido à idade, eu conversei com vários veterinários. Eles me passaram que não era o aconselhável a fazer cirurgia devido à idade. Não aguentar, né? A respeito da anestesia e tudo mais, né? Como todo mundo já sabe, né? Que cachorro idoso, animal idoso é complicado. Mas chegou um ponto que esses tumores, um deles, tava muito grande. Muito grande mesmo. E não tinha condições de deixar ela daquele jeito, sabe? Ela tava comendo, tudo assim. Mas ela tava tristinha. Porque eu imagino que aquilo deveria doer muito. Então, eu levei ela no Dr. Emerson, aqui na minha cidade, na Provete. E a sua esposa, Bia. Eles me atenderam super bem. Atenderam ela super bem também. Eu tenho só a agradecer. E não foi a respeito da cirurgia que ela morreu. Eu tinha em mente que talvez poderia ter sido alguma complicação devido à idade e tudo mais. Mas não foi. Porque os pontos estavam sequinhos. Não tinha nenhum tipo de sangramento. O cocôzinho não tava com sangue. A urina não estava com sangue. Não tinha secreção. Não tinha pus na vulva. Então, assim, não foi devido à cirurgia. Porque senão, alguma coisa ela teria apresentado. Ela estava bem. Eu vou deixar imagens pra vocês. Dela brincando. Dela com roupinha. Porque ela estava com a roupinha cirúrgica. Ela até apareceu nos vídeos anteriores. É a branquinha. Aparece duas cachorrinhas nos meus vídeos. É a branquinha. A pretinha ainda está comigo também. É velhinha. Tem 12 anos também. E eu já estou me preparando. Porque a gente sabe que eles vão primeiro que a gente. Não é mesmo? Então, assim... Eu não tenho o que falar. Eu só tenho a agradecer. Agora, passado um pouco da angústia, né? Vai ficar as lembranças. Os vídeos estão aí também. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês esse momento também. Porque eu acho que, assim... Amigos que querem saber como a gente está, né? São poucos. Então, assim... Como vocês estão me acompanhando, eu acho... Eu acho justo você estar sabendo o que acontece, né? Com a gente aqui. Então, assim... Eu quero agradecer a todo mundo que me assiste. Eu quero agradecer a Provete, né? A Bia e o Emerson, que fizeram de tudo pra salvar ela. Mas, infelizmente, não deu. Segundo o quadro clínico, o laudo, né? Que foi me passado. Eu não quis fazer necrópsia, né? Eu não quis fazer. Porque eu já tinha perdido ela mesmo, então... Só que, devido ao quadro clínico dela, ela está bem e anoiteceu e não amanheceu. Ela acabou falecendo, né? Eu dei aguinha pra ela, dei comidinha. Tudo na seringuinha, porque ela... Não sei se ela estava com preguiça de mastigar, porque ela era dengosa. E... E ela estava com a língua meio arroxeada. Um dia antes dela falecer. Aí eu dei, cobri ela, coloquei a mantinha dela, o travesseiro. O colchonete dela. Tudo direitinho, como sempre. E ela não amanheceu. Quando eu cheguei pra ver ela, eu tinha deixado ela presa nas gaiolinhas. Porque eu precisava ver como é que estava a urina e o cocô. Pra ir, caso no dia seguinte acordasse tristinha, eu ia levar ela de volta, né? No veterinário pra consultar novamente. Pra ver o que estava acontecendo. Fazer um exame de sangue, né? O médico iria falar o que seria o mais aconselhado. Mas, infelizmente, não deu tempo. Não tinha cocô. Não tinha xixi. Simplesmente, ela só estava com a língua roxa. Então, o laudo clínico foi, provavelmente, um infarto. Né? A gente sabe que quando a pessoa morre de infarto, a gente fica meio... Com os lábios arrocheados, a ponta dos dedos arrocheadas. Então, ela estava com a língua arrocheada. Por ela não apresentar outros tipos de sintoma, provavelmente, foi um infarto. Então, nós fizemos o enterro dela. E agora, só ficam as lembranças. Então, eu vou deixar imagens pra vocês de toda a trajetória que ela teve comigo. E obrigado por assistir esse vídeo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ai, que bonita. Como que tá, menininha bonita? Yumi, vem cá. Onde você vai? Ai, Tchau. Vem, nega, vem. Vem. Vem, nega, vem. Tá com medo de tomar remédio, né? Tava tomando remédio, né? A gente perescuta. Neta, mas é a nova vez que nem a cobertura. Mas, tuve aí, né? Ai, que bonita. Ai, que bonita. Ó, que bonita, legal. Que, a qualquer um dos. Legenda Adriana Zanotto